Olá, pessoal. Hoje o DCM ao ponto é com o meu querido amigo Vinícius Segala. Diga lá, Vinícius. Boa noite, Kiko. Boa noite, pessoal. Direto ao ponto aqui, então. Hoje, esta terça-feira, teve nas redes sociais, principalmente nas esferas bolsonaristas, um meme que circulou com o relógio do ex-presidente Lula, identificado como se custasse R$ 75 mil, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, utilizando o relógio que foi identificado como se custasse R$ 30 mil. Aí, como o Kiko está mostrando aqui, Lula, o homem do povo, que usa o relógio de R$ 75 mil e o Bolsonaro, um de R$ 25 mil. Eu quero falar desse ponto, gente. Ele é uma bobagem, né? A mostra que o pessoal que já está em campanha do Jair Bolsonaro e também dois ministros Sérgio Moro, que se apressou e as suas redes vão mostrar que também usa um relógio baratinho. Mentira, ele já apareceu em um monte de imagem com relógios caros. Mas só mostra, então, o vazio de críticas que se encontra esse pessoal da oposição ao ex-presidente Lula, que já está em campanha. Uma bobagem eleitoral que não mereceria um minuto da nossa atenção. Mas eu resolvi falar disso aqui pra vocês, gente, pela questão sociológica que isso mostra. Não é a primeira vez que questões ligadas ao patrimônio, não precisa ser grande, do ex-presidente Lula, vem à tona. Muitas vezes com fake news e muitas vezes até com realidade. Em 89, gente, pra quem está há mais tempo na vida e na luta, vai lembrar, teve uma série de reportagens sobre o que o ex-presidente Lula teria um system 3 em 1, que seria com CD, duas fitas, diz que olha só esse metalúrgico, piqueteiro, tem esse system, deve ser roubado, dá dinheiro de algum lugar. E depois teve a casa no Morumbi, que ele teria ganho de diretores da Volkswagen para calar a boca, fazer o que o patrão queria, ele teria recebido de propina uma casa no Morumbi, uma das primeiras fake news contra o ex-presidente Lula. Depois, a gente lembra muito bem do triplex, ah, porque tem fogão de 10 mil reais aqui dentro, tem geladeira de não sei o que, é uma reforma. Depois, o Guilherme Boulos e o MT, se dentro lá, não tinha nada, mas a classe média toda indignada, porque aquele cara tinha fogão de 8 ou 5 mil. Olha, eu quero dizer que eu não sei o valor desse relógio do ex-presidente Lula, se é 75 mil, duvido que seja, duvido que tenha sido ele que comprou, duvido que ele saiba até o valor. Agora, uma coisa, eu digo pra vocês, minha gente, o que incomoda a classe média é quando chega alguém que veio de pau de harara lá do Nordeste e consegue ter dinheiro pra comprar um relógio desse. Fala muito mais de quem tá criticando do que quem utiliza o relógio. Ora, ainda que fosse 75 mil reais o valor desse relógio do ex-presidente Lula. Lembre-se que quando ele deixou a presidência da República, ele estava dando palestras a preço de mercado, ele era o cara. Como outros ex-presidentes concediam palestras, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também saiu concedendo, como o Bill Clinton concedia, ele recebia 200 mil por palestra, era a mesma coisa que o Bill Clinton, ele disse, só vou receber. Então, com uma palestra dessa, ele já comprava um relógio desse, sabe? Agora, quem faz esse tipo de crítica insiste, tem uma visão de que o ex-presidente Lula, se tem algum dinheiro, é roubado. Sabe por quê? Porque eles não se conformam que essa pessoa possa ter mais dinheiro que eles, fruto do seu próprio suor e trabalho honesto e competência e brilhantismo. As pessoas de classe média não acreditam que o ex-presidente Lula possa ser mais competente que elas, possa ter mais dinheiro que elas, com um fruto honesto de seu trabalho merecido. E, infelizmente, para essas pessoas invejosas de classe, é assim. Existe ódio de classe, existe inveja de classe. O ex-presidente Lula é vítima de uma inveja de classe da classe média, que não é bem-sucedida como ele há muitos anos. E aí começa um xingalho de burro, de cachaceiro, de duvidar que ele possa ter qualquer tipo de patrimônio, a não ser que seja roubado. Infelizmente, para essas pessoas, não é assim. O ex-presidente Lula, ele é mais competente, mais brilhante, mais bem-sucedido do que a grande maioria das pessoas que ficam enchendo o saco por causa de um relógio de R$ 75 mil, que eu duvido até que seja esse valor. Era só isso que eu queria dizer, minha gente. Boa noite, Vinícius. Obrigado, querido. Boa noite, fiquem comigo. Beijo, tchau, tchau.